10 motos antigas, acima de mil cilindradas, custom raiz, meu filho, que cabem no seu bolso, existiram e existem aqui no Brasil. Será que você sabia dessas motos aí? É, americano, nós vivemos um tempo saudoso, meu filho, lá no passado, de motos custom, com cara de moto, motos custom de verdade, de altíssima cilindrada, que competiam de igual para igual com as motos da famigerada norte-americana Harley Davidson. Eu vou falar aqui de 10 motos japonesas de alta cilindrada, todas acima de mil cilindradas, que estiveram e estão no Brasil e que talvez hoje em dia caibam no seu bolso. Será que é casamento com mecânico? Será que gasta muita manutenção? Será que você tem coragem de ter uma moto carburada V4 com 4 carburadores e alguns requisitos a mais? Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes, americano, quero pedir para você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma. Então, meu filho, mete um likezão no vídeo, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixa um comentário também, porque ajuda o robô do YouTube a entender que o nosso canal tem relevância na plataforma. E rapidinho, antes de eu continuar na listinha fantástica dessas 10 motos, americano, Moto Auto Custom, meu filho, a nossa empresa, o nosso negócio, que dá um secassovaco. Tem esse Cibar, inclusive tem Cibar para a Super Meteor 650, tá? E outras motos também, tá? Tem para quase todos os modelos de motos custom. Então, checa lá no nosso site, dá essa moral para nós, porque é o melhor preço do Brasil, é o melhor prazo, tudo em 10 vezes, sem juros, no cartão de crédito, se você quiser. E você ainda usa o cupom aqui do canal Moto Diário, você que é inscrito, com o sininho ativado, que é amigo do canal, usa aí Moto Diário, sem acento, tudo junto, e você tem 10% de desconto. Não perde não, meu filho, aproveita, porque é a sua chance de dar uma turbinada na sua moto, beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, americano, tem aqui 10 motos que talvez você nem saiba que existiram aqui no Brasil. A primeira delas é a Yamaha XVS 1100 Dragstar. Uma Dragstar 1100, é, meu filho, esteve aqui no Brasil entre os anos de 2000 e 2001, importada pela Yamaha, parece bastante com a Dragstar 650, né, que nós estamos acostumados aí do dia a dia, mas é uma moto aí que traz um motor de 1.063 cilindrados, refrigerada a ar, com potência máxima de 62 cavalos, entregues aí ao piloto, né, a 5.750 RPM, câmbio de 5 velocidades e uma moto de 259 quilos. Não é uma moto tão pesada quanto comparada a motos como motos da Harley Davidson, que a família Turing, por exemplo, chega a 400 quilos, né? Uma moto que fez muito sucesso por aqui. Uma moto que a FIP dela está variando aí de R$29.048 e R$29.812, né, ano 2000 e 2001, respectivamente. Será que você encontra essa moto anunciada nesses preços aí, nas melhores do ramo? Dá uma olhadinha aí e conta para nós aqui depois. Será que vale a pena? Será que está em bom estado de conservação? A nossa próxima motoca é ela, da marca Yamaha na família Star, a Royal Star 1300. Essa é uma moto que esteve aqui no Brasil até um tempinho maior, tá? Lá na famigerada década de 90, meu filho, o ano era 1996 e essa moto ficou na linha da Yamaha até o ano de 2001. Motor em V, quatro cilindros, um V4, carburada. Você está doido, papai? Dá problema no carburador, dá no outro, tem que alimentar, vamos fazer revisão no outro. O mecânico pira, meu filho, vai tomar o seu salário todo. Mas se estiver em bom estado de conservação, é uma moto linda, muito bem apresentada, fantástica, né, cara? Uma moto aí com, como eu disse, tem um motor de 1.294 cilindrados, né? Então, portanto, 1.300 V4. Arrefecimento a líquido, 75 cavalos de potência e o câmbio também de 5 velocidades. Moto carburado com 4 carburadores. A nossa próxima motoca também na casa das altas cilindradas. Você sabia que aqui no Brasil nós tivemos uma Vulcan VN 2.000 cilindradas? Hã? Quantas? 2.000 cilindradas. Vulcan VN 2.000, moto que esteve aqui no Brasil durante apenas dois anos, 2005 e 2006. E a FIP dela está variando de R$ 44.588 e R$ 45.835. Será que vale a pena a motinha que trazia um motor de 2.053, 2.053 cilindradas? Essa cilindrada, 103 cavalos de potência, meu filho, é 4.800 RPM, câmbio de 5 velocidades, arrefecimento a líquido, uma moto aí que pesa em torno de 340 quilos, relativamente pesada, né? Mas uma moto pompuda, custom, clássica, tradicional, mansa, um gigante. Trouxe muita emoção para quem teve essa moto aí nessa época, né? Hoje talvez seja em casamento com o mecânico, com a mulher, com o menino, cachorro, papagaio, periquito. O bicho pega. Próxima moto, Suzuki Intruder LC 1500. É intrudona, meu filho, só que ela tem cara de moto custom clássica tradicional. Esteve no Brasil entre os anos de 1999 e 2005. A FIP está variando aí de R$ 28.948 e R$ 34.823. Obviamente, estou falando do ano 99 e 2005, de acordo com a famigerada tabela FIP Brasil. Dá uma olhadinha lá, é um site muito legal. Traz as tendências, inclusive, as oscilações de preços durante os meses do ano. Um comparativo aí, em uma escala anual. Essa moto esteve no Brasil entre os anos de 1999 e 2005. Uma motoca trazia aí um motor em V, obviamente, né cara? Todas elas eram muito similares às motos produzidas pela norte-americana Harley-Davidson. Porque foi a época, né? Vamos dizer assim. Houve um boom muito grande de motos custom de alta cilindrada pelo mundo afora, né? E o Brasil não ficou diferente aí, pelo menos pelas japonesas que trouxeram as motos aqui pro Brasil, né? Então, vamos falar um pouquinho dessa moto com um motor bicilíndrico em V, né? De 1.462 centímetros cúbicos. Arrefecimento a ar. Comodava um pouquinho em questão de temperatura, mas nada que uma Harley-Davidson hoje em dia não faça, né? Incomoda a temperatura também. São 67 cavalos de potência a 4.800 RPM e um câmbio de 5 velocidades, né? A moto pesa em torno aí, peso seco de 296 quilos, né? Moto fantástica. Suzuki Intruder VS 1400 GLP. Essa já tinha uma pegada mais de chopper, vamos dizer assim. Intrudona 1400, né? Que parece bastante com a Intruder 800, né? Tem uma diferença muito pequena aí. Mais o tamanho do motor mesmo. Moto que esteve no Brasil entre os anos de 94 é tetra, meu. É tetra, 94. Quem viu o 94 tetra aí, comenta pra nós que viu o 94 no tetra. Mas vamos lá. Brasil é tetra, tá? Vai ser o comentário do final. Vamos chegar no final primeiro. É tetra! 1994, 2001. Preço variando aí de R$ 22.090 a R$ 30.228. Será que vale a pena? Intrudona 1400 com cara de quase uma chopper pronta, né, meu filho? Dá uma olhada nesse ângulo de 45 graus do garfo dianteiro. Motorzão em V, saltando pra fora, dando aquela encantada nos olhos. Você tá doido, meu filho? Não é possível uma motoca dessa. Motor de 1.360 centímetros cúbicos. Obviamente, carburado, carburadona. Dois carburadores ainda. Arrefecimento a ar. Potência máxima aí ficava em torno de 72 cavalos. Mas era mais do que o suficiente pra você voar pelas famigeradas estradas ruins brasileiras, né, meu filho? E uma moto que está disponível até hoje. Você acha ela facilmente aí nas melhores do ramo, tá? Não tem dificuldade pra achar essa moto, não. Inclusive, tem várias com estado de conservação muito bom. Óbvio, o preço vai variar, tá? O pessoal não vai seguir muita FIP pra esses preços, não. Mas acaba sendo uma referência aí pra você, pelo menos, negociar, né? Larga a patroa, compra a moto. Larga a moto, compra a patroa. Compra não, né? Casa com a patroa, né? Vamos dizer assim. Próxima moto da japonesa Honda, meu filho. Honda 1100AC. A American Classic, tá? Esteve no Brasil entre os anos de 94. É tetra. É década de 90, meu filho. Vou te falar. Era banheiro do bumbu. Pau quebrava e tinha moto. Custo no Brasil. Você tá doido, papai? 1994, 2002. Preço variando de 21.461 a 31.804. Essa moto, velho. Dá uma olhada aí. Classe caça. Vinha com bolha para-brisa. Cilindrada, 1.099 cilindradas. Arrefecimento alíquido. Já não esquentava. Honda, né, meu filho? Honda é Honda, né? Já fazia um negócio mais bonitinho. Foi essa moto que, se não me engano, a Harley Davidson processou a Honda. Que tinha copiado o motor, o batimento do motor. Mas perdeu o processo. Aliás, não deu em nada esse processo. Terminou em pizza. Lá nos Estados Unidos também, não foi? É, 53 cavalos de potência, 5.500 RPM, 5 marchas. Moto que pesava 267 quilos. Pesava não, pesa. Tem ela aí até hoje. Moto tranquila, serena, carburada, obviamente, carburadona. E moto que fez muito sucesso aqui, né? Moto fantástica, né? Se você achar uma aí nas melhores do ramo, meu filho, corre. Porque é raridade. Essa próxima moto também não tem tabela FIP. É uma moto que é chamada de Honda GL 1500. É a Valkyrie. Uma moto que tem 6 cilindros. Um motor boxe de 6 cilindros. 6. É um V6, meu filho. Um negócio fantástico, tá? Moto com 1.520 centímetros cúbicos. Motor muito similar ao motor da Goldwing. 100 cavalos de potência, 6.000 RPM. São campos de 5 velocidades. Uma moto que pesava 309 quilos, né? Arrefecimento a líquido, né? Como eu disse. Carburada também. Uma moto que hoje não tem preço, tá? Os caras pedem a partir de 100 mil numa moto dessa. É, essa é a realidade. Eu vi vários anúncios aí de motos a partir de 100 mil. Porque essa aqui se tornou uma raridade, tá? Só esteve no Brasil na década de 90. Se não me engano, foi entre os anos. Aqui na reportagem que traz pra nós. De 97, 98 e 2000, tá? 99 não teve. Teve uma versão Deluxe em 2001. Então, vamos colocar assim, 97 a 2001. Pulando o ano de 99. A Honda não trouxe todas elas importadas. E uma moto linda. Eu já tive a oportunidade de pilotar uma, né? Lá no passado. Tem alguns anos já, inclusive, de uma pessoa que já partiu. Mas, enfim, uma moto fantástica, né? Triumph. Vamos falar de Triumph. Teve uma moto custo também, muito cobiçada aqui no Brasil. Tá até hoje aí, você encontra. Inclusive, tem amigos aí no YouTube. Tem canal que tem essa moto. Que é a Triumph Thunderbird Commander 1.700 cilindradas. Meu filho esteve aqui entre os anos de 2014 até 2016. 14, 15, 16. FIPE variando de 49.075 a 53.347, né? Com relação às especificações técnicas. Motor de dois cilindros paralelos. Não é um motor em V. 1.699 cilindradas, né? Centímetros cúbicos. Arrefecimento alíquido. 94 cavalos de potência. Tregs ao piloto. 5.400 RPM. Câmbio de seis velocidades. Aparece aqui pela primeira vez, né? Já uma sexta marcha. Que muito possivelmente é um overdrive. Para você andar, despachar na estrada, principalmente, né? Moto aí em torno de 317 quilos. É uma moto já injetada, tá? Injeção eletrônica. É uma moto mais atual também, né? Como eu disse, teve aqui entre os anos de 2014 a 2016. Já era moto injetada, né? É uma moto fantástica. Se você encontrar essa moto num preço bom, pode comprar. Porque essa aí não dá B.O. É uma moto fantástica. É uma moto linda, grande, robusta. 1.700 cilindradas. Não é fácil, não. E por último, nós temos uma moto da BMW, cara. Essa aqui eu duvido que você conhece. Tem gente que vai conhecer. Que é a BMW R1200C Classic. Não é essa moto nova agora, que foi lançada recentemente. Que eu vi lá no festival Moto Brasil. Mas é uma moto que esteve no passado. Inclusive, é clássica, meu filho. Esteve aqui no Brasil entre os anos de 1997 e 2004. Preço variando aí de R$36.269,97. Obviamente, chegando aí a R$43.283,00 lá em 2004. Moto fantástica também. Bonita, né, cara? Diferentona. Ela tinha o banco dobrável, assim, pra você fazer um cibar. Para o piloto, né? Ela dobrava o banco pra frente. Algumas versões. Motor é Boxer da BMW. Tradicional de 1.170 centímetros cúbicos. Arrefecimento a ar. Não era líquido, tá? Potência máxima aí de 44.5 cavalos. Entregues a 5.000 RPM. Câmbio de 5 velocidades. Peso não era muito pesado. R$236,00, uma moto aí que tinha, entregava bastante aí o piloto com um aspecto bem diferenciado. Muitos acham que não vão curtir essa moto dentro do universo custom, mas era uma clássica, né? Vamos colocar assim a R1200. Beleza, americano? Falamos aqui de 10 motos custom Mad Max antigas que talvez até caibam no seu bolso, que estiveram aqui no Brasil e que talvez você não saiba. Chegou até aqui? Comenta aí. Brasil é tetra pra eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Uma semana abençoada pra você, meu filho. Hoje é segunda-feira. Eu te desejo toda a energia, toda a paz pra você e pra sua família que todos os seus objetivos sejam alcançados. Um abraço pra você e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. Fala, gurizada! Você que não tá participando do sorteio da Mosquinha Varejeira, tá aqui, meu filho, voltando pra casa essa motoca aqui, ó. Ficou um tempão lá em São Paulo, veio aqui pra Chatecó comigo e agora, meu filho, vai lá pro Belém Pará. Mas ela pode ir pra sua casa também, tá? É só você participar do sorteio dessa motoca. Essa que é uma Harley Davidson Street Glide, ano 2015, verde militar. A moto que eu fiz, a moto Excursão Atacama, a moto que eu fiz diversas viagens aqui pelo Brasil. Quem acompanha o canal conhece muito bem essa máquina aqui. Motorzão 103, uma moto que tem vários acessórios, escapamento da Vance Rinds, uma moto que tá toda preparada. Didão Moto Alto Custo, que é o melhor e mais barato do mercado. Então é o seguinte, essa moto tá toda preparada pra você. E você que curte o conteúdo aqui do canal Moto Diário, meu filho, faz o seguinte, participe do sorteio, porque ao participar do sorteio dessa moto, além de tudo, você ainda ajuda o canal a se manter na plataforma do YouTube. Dá um esputo motor dessa moto aqui, cara, olha que coisa linda. Vamos lá. Ó. Vamos embora comigo, meu filho. Vamos dar aquele rolê. E ó, tô te esperando lá, hein. Valeu! E ó, tô te esperando lá.